É que tu até não tem que acessar. Aqui é o seu outro saco ali, já. Sim, eu. Sim, eu. Sim, eu. Sim, eu. Sim, eu. Está lá, já tem que ser fácil. Fá-las, que é a cola, não dizia, escolha que beijo. O que é que é que é que é que é? O que é isso? Se eu não consigo, se eu não lato. Se eu não lato? Se eu não lato? Se eu não lato? Se eu faltar. Se eu não lato? Que bom, é? Está aqui, hein, Lio?